Canal Mandelão que fala né, tá barulhando tudo Com cara de criminoso, moreno tatuado Ela só tá me querendo porque eu tô pistolado Ela só quer o DJ Rugal porque ele tá pistolado Vai jenta na pica-piranha rebola Tu só quer o DJ Rugal porque ele tá de pistola Olha como ela fica, safada No bico ela rebola Ela quer o Rugal porque ele tá de pistola Vai puta, se solta e rebola pros menor da loja Sarra no pente da glock enrajada, ela sarra na ponta da minha pistola Ela sarra no pano, pente da venta, venta da minha pistola Ela sarra no pano, pente da venta, venta da minha pistola Ela sarra no pente da glock enrajada, ela sarra na ponta da minha pistola Ela sarra no pente da glock enrajada, ela sarra na ponta da minha pistola Pira, não, pica-piran, bola do sol quer o DJ divulgar o porquê ele dá de pistola Ela quer o PR porque ele dá de pistola Ela quer o Rugal porque ele dá de pistola Tá quieta, quieta, não, pica, piranha Bola do sol que é o DJ Rugal Porque ele tá de pistola Sarra no pit da goque, raja dela Sarra na ponta da minha pistola Ela sarra no pit da goque, raja dela Sarra na ponta da minha pistola Filma de sangue, porra Tipo o Rugal, alteradão DJ de PNPT É o bravo da cachorrada É o DJ, porra, 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 porra Filma de sangue, porra Tipo o Rugal, alteradão Já que é pra criminalizar, então segura ele Piradão